Salve, salve galera! Beleza? Como vocês já sabem, meu nome é Wellington Kurojito Gomboj, como vocês preferirem. Eu tô aqui na companhia dele, sempre ele, o mestre, o capitão. Ele me ama, o capitão Barbosa, né? Que você gosta tanto desse apelido. Então, o Barbosa. E temos um cara novo, né? Fala, se apresenta pra gente, meu amigo. Salve, rapaziadinha. Pessoal, vocês que não conhecem, esse é o Jean Tedinho, ele aqui é do canal Bom Saber. Então, ele vai participar hoje aqui do nosso primeiro Noobcast, né? Então, apresenta e mostra a canequinha pro pessoal. Lembrando, pessoal, que o canal dele, né? Mais de redes sociais, vai estar aqui na descrição pra vocês estarem acompanhando ele. Exatamente. Por favor, se inscrevam, sigam, ajudem a gente aí. E junto com o canal dele vai estar também o nosso grupo no WhatsApp, né? No WhatsApp, tá muito fácil o pessoal entrar, né? É só pegar ali, clicar no link, ele já tá no nosso grupo. Falar disso, eu não tô nesse grupo não, cara. Tem que entrar nesse vídeo. Nem estará. É isso? Nesse vídeo? O link tá lá, mas vamos banir esse cara. Você entrando, você só é de mim, eu só é de mim, você entrando, você está sendo... É até bom que entra, porque eu bando que não tem como voltar. E aí, vou fazer igual aquelas empresas que ficam trocando número toda hora? Aí você vai ter que ficar banhido. Você faz o seguinte, você entra nesse vídeo, dá o like, já entra no grupo do WhatsApp ali e fica por dentro dos assuntos. Ali é mais zoação, né? A gente fala de alguns assuntos ali, mas ali é zoação. Cada dia um zoa a Samsung, outro diz zoa a Motorola, zoa aí. É infinito, ele zoa a Apple, que botou o tipo C. Aí o cara lá falou, falta o que agora? Falta o que? Falta o que pra Apple mudar? Falta botar o Android. Falta só isso pra Apple virar o queridinho da galera, né? Vou mudar de assuntos aí, que eu tô gostando disso. Então vamos lá. Vamos lá, então. Nubcast hoje, Nubcast 001. Primeiro Nubcast do canal Tecnube estruturado. Estruturado. Apresenta pra gente. Estruturado não, você pode. Seme, né? Em estruturação. Bota a plaquinha que estamos em obra, né? Em construção. Esse pessoal já viu a estruturação umas 15 vezes, coitados. Já estão... Dessa vez mais, dessa vez mais. Dessa vez mais, quem é que? A gente despejou a volta de uma casa pra estar estruturando pra vocês aqui o conteúdo. Isso que vocês estão vendo aqui era um obergue sagrado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o remerso conforme, né? A cateação que tá sendo feita na China, né? A previsão de como vai ficar isso, né? O que o governo planeja pra causar o mal. Porque é bem coisa boa, né? Isso acontece muito do desregular, né? E lembrando, né? Que a gente aqui não... Até cada um tem a sua opinião política, né? Mas aqui a gente trabalha com parcialidade. A nossa opinião política, né? Eu gosto de tratar a política igual como era antes de 2015, né? Era cada um votava no seu... Ninguém sabia de nada. Até 2015, eu nem sabia que existia discussão por política, né? A verdade é essa, entendeu? Mas o pessoal já avisava, ó... Não, pior que essa é a verdade, né? É, tipo assim, é uma parada... Não, começou... Ó, já estamos falando de política. Não, mas... Não, mas... Vamos parar. Mas começou exatamente... Antes ninguém sabia disso. Por isso que tem tanto hoje, um tanto, né? Porque ainda é uma discussão... Recente, né? É, o pessoal ainda está sabendo, né? É, a toda ainda é recente. Mas eu vou voltar assim, mas é difícil se mudar, cara. Agora eu acho que não... É, eu ainda ir para pior, né? Porque é uma parada que a gente já tem nos fazemos há anos, né? Tirando isso. É, lá o abulho é louco, tá? Mas tirando isso. A gente aqui, a gente quer o melhor... No nosso quesito aqui, pô, a gente quer importar um eletrônico, quer importar uma parada, quer... Pô, a gente quer mais facilidade, a gente quer realmente conseguir trazer o produto, né? Mas aí, o governo vem e tributa tudo, né? Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso, 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 a taxação, né? Ele começou mais no meado que o final do ano passado, né? Com os grandes varejistas cobrando, né? O governo anterior, né? Sobre a taxação, né? Como ainda estava chegando a eleição, né? Então... Freio ao pouco. É, ele nem tocou no assunto, tipo assim, né? Mas as empresas cobraram para dar taxa. Cobraram, cobraram. Porque eles alegam, eles alegam... É, competição desleal, né? Não tem como eu botar o mesmo preço do cara da esquina. É, mas também... Eu vi, eu vi, acabou. Acabou no pichal, eu acho que foi acabou. Acabou recentemente, né? Falou que é impossível competir com quem não paga imposto. Eu vi, acabou, por favor, não é isso. Porque a parada não é imposto aqui de dentro, né? Mas não é porra, não. Não, mas é aquele negócio. Mas você sabe o que me intriga, né? É porque eu não vi nenhuma grande varejista, tipo assim, pedindo uma melhoria de legislação para eles. É isso. Uma redução de imposto. Um incentivo. É isso. Não, o negócio é, não, taxa. Tipo assim, né? É, não é taxa, não. Taxa lá de fora, né? Eu vi uma parada exatamente isso daí. O pessoal não quer ver a melhoria para um todo. Ele pensa assim, se eu estou me ferrando, esse cara tem que se ferrar também. É, o jeito... Esse tem que pagar. Ele não luta para ele não pagar imposto. Ele luta para o outro cara também pagar. Mas na verdade o desejo dele é que o outro se ferre mais do que ele, entendeu? É, eu tenho uma frase para isso. Ninguém quer se dar bem. Todo mundo quer se dar muito bem. O cara não se contenta em... Vamos mexer na sua frase? Ninguém quer se dar bem. Todo mundo quer se dar melhor do que o outro. Porque, pô, não tem como. O cara está vendo o troço que está andando. Então luta para tirar o imposto, para melhorar para todo mundo. Não precisa estar bem. Só precisa ficar melhor do que você. É isso aí. Acabou de ser assim, né? Pô, todo mundo vai se dar bem. Não, 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 não. Calma aí. Mas, né, não, entendi. Eu entendi. É isso. Ninguém luta para ajudar num todo mesmo. Ninguém no macro, né? Aí, mais ou menos ali, né? E aí, passou esse tempo aí, né? O novo governo entrou num... Num poder, né? E lembrando que nem o pessoal fala, ó, você vê muito o famoso, faz o L, né? Mas é... É uma coisa que vem carregando já. Se o outro governo tivesse continuado, vou ser sincero, né? As mesmas medidas, né? Provavelmente estariam sendo tomadas. De certeza, né? Talvez com repercussão diferente. Entendeu? Tinha tudo que cai agora, né? É o famoso, né? Não foi eu, foi ele. Foi eu, foi ele. Que é assim também, né? Opa, sua! Desculpa, sua! Aí foi, né? No início do ano ali, mais ou menos em fevereiro, pra marcar, né? Foi avisado que, né? Acho que o Brasil ia ser taxado, ia ser revisado, né? A... A política de taxação, né? Mais ou menos em maio, né? Começou ali a taxação de regulada, né? Tipo assim, né? Sem panômetro nenhum, né? Vinha uma caneca, era taxada de 100 reais. Vinha uma placa de vídeo, era taxada em cinto. Vinha um celular... É, não era taxado. É, não era taxado. É, não era taxado. Muita coisa. Tipo assim, o cara mudou o negócio de... É, a... Entendeu? Ele já matou a pergunta, o que ia fazer se ele já matou. É, por falta de mão de obra, né? Tipo assim, né? Então, travava um lote. Não, eu ia perguntar. Por que que tem coisa, tipo assim, um troço de 50 reais não foi taxado? E às vezes um troço mais barato ainda, de 20, foi taxado. E é o contrário, às vezes também acontece. Às vezes um troço de mil é taxado, cinco... Basicamente, eles começaram a taxar por lote. Tipo assim, eles pegavam aquele lote ali, tipo assim, ficava travado, demorava semanas pra ser despachado, o que eles compravam, né? Aconteceu isso muito comigo, né? Aí você sempre comprou aí, ficou parado aí em Curitiba, você já sabe o que que tava... Aquele lote ali foi taxado. Esse aqui vai ser tudo taxado, né? Aí, né, não podia travar tanto. Tinha uma hora que, né, travava os... Mas só foi a... Não, tem que ter um... As guardas, tipo assim, aí uns lotecinhos saíram, né? Tipo assim... Até porque você imagina o quanto de gente que deve ficar resumando, como é que deve ficar. A loucura que não deve ficar assim. Eu dei suporte, eu comprei duas compras recentemente. Não, mas recentemente já é tranquilo. Ah, isso aí você fez alguma treta, cara. Fizeram tá, né? Não, não. Que rápido, tá? A previsão, a previsão era de quê? 40 dias, sei lá. É, dia 12 de novembro que chegou semana passada. Aí, olha isso. Chegou na casa aí do dia 15 de outubro. Chegou o mês, né, tipo... É, não, porque até o que eu não parto não comprei muito. Mas foi o meu reto, a gente comprou uma casa aí. E passa direto, né? Assim, vai da importância da pessoa também, né? Passa lá embaixo. Vai da importância da pessoa. É, mas eu quero o que você vai querer. Aí começou, né? E o... Logo assim, do governo, né? É... Que eu remeto a conforme, né? Onde as plataformas já iam, né... Monitorar a compra de nota do pagamento, né? Ia ser cobrado o imposto, né? Aí ainda é taxa embutida de nota. Isso, né? É, mas mais o SNS, né? Mas é melhor, cara. É melhor que, tipo assim... Tem muita gente que desiste da compra por causa da taxação, pô. O que o cara ali compra, se ele retornar o corpo fora, por quê? Por causa... Porque é mais barato. Sim. Entendeu? É o mesmo produto, mas lá fora é muito mais barato, muito mais acessível. Aí chega lá em Curitiba, né? Curitiba? É, ué. Tem gente que nem... Aí ele acerra lá atrás do produto, cara. Esse é mais conforme, né? Era estabelecido que ia ser cobrado o ICMS, né? Que ia começar uma taxa de ICMS, que é de 17%, né? Com o imposto estadual, né? Em cima de qualquer compra, né? Cara, é muita coisa, mano. Né? Aí vamos... Agora... 17. Deixa eu explicar tudo ali. 17. Mas não é só isso. Isso. 17%, né? E todas as plataformas teriam que aderir ao remesso conforme. De início, né? A única que se prontificou, né? A entrar no remesso conforme, né? Foi a Xen, né? A Xen, o Entro, né? E algumas já não se pronunciaram e algumas já disseram não, né? Esse remesso conforme é o quê? É uma legislação do governo já pra taxar... No ato ali. É, resumidamente. É quase que o nome da lei ali. Isso. Mas a China entrou nisso já de cara porque eles não se estavam... Não, a China tirou o direito de fora porque eles sabem que não ia ser 100% pra eles, né? Vai cair a venda de qualquer jeito, né? E as grandes lojas, né? Tiraram o corpo de fora, né? A Xopi falou que quem era responsável por fiscalizar, taxar, era o governo, né? A Alex Prez demorou pra se pronunciar, né? Será que você quer controle? Controla. Só que foi nessa que o governo brasileiro começou a fazer. Travar tudo na alfândia, né? Travando tudo na alfândia. Já tem algumas armas que tem. Travando tudo na alfândia, demora de entrega, reclamação, cancelamento por tempo de... Até o celular que eu comprei pra Nara estourou o tempo, limite, tipo assim, né? Não, aí começa a ativar as tuas empresas. Aí compras que demoravam em 10, 15 dias pra chegar começaram a demorar 2, 3 meses, né? E ser taxada de maneira aleatória. Tava muito rápido essas entregas, né? Tava demais. E do nada teve uma mudança muito grande. Há um ano atrás, você comprava de fora, demorava 30, 40, 50 dias pra chegar. De repente começou a chegar muito rápido, coisa assim, comprando de fora. 15 dias, entendeu? Aí eu ouvi. E agora, de repente, do nada... Aí, automaticamente, o governo foi ganhando, né? Todas aderiram no remesso conforme, né? E, mais ou menos, no mês passado, a pessoa já... Tipo assim, a última que eu vi, que eu acho que eu vi, eu já paguei o SMS, né? Eu comprei uma blusa recentemente, né? Eu paguei o SMS, né? Deu R$670,00, mais 17%, né? E aí, hoje, né? Eu concordo recentemente, né? Você é taxado, hoje, né? No remesso conforme, você é taxado em 60%, em compra da cima de R$250,00. Vamos supor que você paga 100% na cima de R$250,00, né? Pra facilitar a nossa conta aqui, né? Entendi já. Daria R$67,00. R$77,00. R$77,00. Aí, iria pra R$177,00. Mas, não. Primeiro bate o SMS, essa compra de... É taxa sobre taxa. Só pra R$117,00. E aí, desse R$117,00, cai mais de R$60,00. R$60,00. Aí, tipo assim, aquela compra vai dobrar. Bateu, bateu. Por isso que eu vi que, calculando, né? Grosso modo, sai na casa 90%. Olha só. Que tu paga. Eu vi alguma notícia sobre isso. Talvez eu falei que tem gente que desiste da compra por causa disso. Não, pô. Você paga o dobro do produto, isso aí é pra forçar o cara também a comprar. O cara que compra uma coisa muito barata, porque tem muita coisa que é muito barata, entendeu? O cara acaba desistindo. Eu vi também, não sei se você tá por dentro disso. Porra. A China é fogo, né, irmão? A China e o brasileiro junto, se juntar aos chineses. E a criatividade do brasileiro, dá merda. É, eu vi os caras arrumando umas motretas aí pra, em vez de mandar direto pro Brasil, manda direto pro Paraguai ou Uruguai, não lembro. Acho que é Paraguai. Mandar pro Uruguai, fazer pozinho de Uruguai. Você manda pra ele e eles atravessam. Entrega. Demora mais, talvez. Mas, assim, essa taxação toda não vai rolar, porque o governo do Uruguai não tem isso. É, filho, é... Ou do Paraguai, ou do Paraguai, ou do Paraguai. É, o governo do Uruguai, porque, né, negócio de país, Mercosul lá, né, aí a mercadoria do Uruguai entra no Brasil sem taxa, né, tem essa, tem essa outra... E aí, irmão? É, mas aí provavelmente ele não vai ficar barato assim, né, Gilson? Provavelmente ele fica com o governo brasileiro embarca. E ainda não está, né, em vigor essa mudreta, né, porque, né, ele... Não fecharam ainda. Tem que ser pedologista pra mandar pro Uruguai pra sair, entendeu? Então, eles têm que montar essa logística ainda. Se tiver, ele dá um caô... Provavelmente vão montar, né, tipo assim, é, vai ser igual o Paraguai. É igual o Paraguai, tá ligado? É, vai atravessar fácil. Pode fazer uma pergunta. O AliExpress, se eu não me engano, tem alguns produtos que ele já deixa no depósito em São Paulo. Ele entra lá pra comprar... Isso já não é importação, então. Isso, esse aí não, mas é só... Isso aí não sofre... Deve estar lá pro Docação, né? Não, não, já chegou ali, já passou pra fazer isso. Ele já está igual o Shopee, que é vendendo no local também. É tipo o Fulfillment, né? Ah, é, deve ser seria o trabalho local. O local também, tá ligado? Não, não, mas tem produtos que eu compro a VAC, é de um anunciante, ele já está aqui. Não, mas esse aí já é vendido como vendendo com o produto local, mas aí a diferença é de preço. Tipo assim, é... Porque a minha dúvida era se, sim, se ele já passou pela taxação, Quanto é o dinheiro pra cá... Mas nunca é o mesmo preço. Tipo assim, se você procurar na China, né? Ele vai estar barato, né? Mas, tipo assim, um relógio rádiozinho que na China está 20 reais, é que no Brasil vai estar 28, né? Entendi. Então, vai estar... Hoje estaria... Hoje estaria... Hoje estaria com o dinheiro de lá sair, mano. É, porque o chinês, ele vai sempre botir como está aqui no Brasil, né? Ele não vai trazer para o Brasil, vai ter problema para a China, não vai estar mais. Não, sim, sim, sim. Porque essa mercadoria, ela vem... Dólares. Perdão, de 50 dólares, né? É... Você já é taxado, né? Tipo assim, né? Então, você comprou um negócio de 50 dólares e 250 reais. Você comprou uma coisa ali de... Mas aí cai naquele mesmo copo que todo mundo usava, né? Ó, você faz uma compra de produto mais caro, o vendedor bota que foi mais barato. Não tinha isso? Não, porque a gente já está... Não, não, pagamento... Na hora dele. Isso que é remessa conforme. Não o pagamento já está sendo ali, né? Porque antes era na alfândega. O cara olhava lá, não. Não, mas isso aí o pessoal faz. A remessa conforme, o que é isso aí agora? Deixa eu explicar, né? Que você vai entender melhor, né? No pagamento, as plataformas já repõem o imposto. Entendeu? Tipo assim, né? Se está abaixo dos 50 dólares, né? Se está abaixo dos 50 dólares, hoje você vai pagar só de 17% de SMS. Passou dos 250 dólares. Cai na hora ali. Você já vai pagar os 60%, você já vai ser cobrado, né? Você já vai ser cobrado, né? Vai se cobrar tudo ali. Você já paga o imposto direto para a Shopee, né? E eles já repassam para o governo ali o... Eles já estão recolhendo, né? Não, eles deram mais trabalho para a empresa. É que você falou. Não, eles tiveram que botar um mecanismo, as empresas tiveram que botar um mecanismo. Aí quando a gente arremessa conforme, aquele negócio. A partir dali fica falso. É que você falou, é que o nível global... Aí o topar pode chegar mais rápido agora, porque... A gente tiveram que fazer isso, justamente, porque... Cara, se não for de qualquer outro jeito, o cara sai fora. Mas aí não segue algum recurso... É porque assim, está muito novo para a guinheira, mas... Isso vai aparecer um gentil, o brasileiro vai achar um gentil. Tem uma forma. Mas aí sempre é ruim, mas hoje é situação atual. Aí você é igual trazer mercadoria do Paraguai. É, você está pagando ilegalidade, você pode arcar com... Pode ser frequência, entendeu? É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. A gente já dá para o nosso jeito. Tipo assim, a gente comprava, torcendo para não ser taxado. Tipo assim, né? A gente já sempre trabalhou na... Mas agora não tem essa. A gente sempre trabalhou na irregularidade, né? Agora é dia, porque qual vai ser a credibilidade? Não, você está falando de mim, mas tem, né? Para a gente... Todos nós trabalhos... Eu acabo com meus impostos, eu ocupo com as minhas obrigações, eu sou um cidadão exemplar. Correto, né? Inclusive, nunca voltei com uma eleição, nada. Aí a gente vai perguntar aqui se vai ser feliz, se vai ter tempos de renda, mas deve ter feito direto. Certificado de reservista, tem tudo. Então, não ponha palavras na minha boca. Olha o que você está falando. Com certeza, tem alguma coisa que você não faz, cara? Tem. Besteira. Merda por aí. Mas aí, né? Agora voltando ao assunto, né? É... Está assim, só que o governo, né? Como não está satisfeito, né? Está precisando arrecadar mais. Porque a gente sabe que esse ano a gente está fechando num déficit, né? A gente está... Rapidinho. Tem prejuízo, né? As empresas fizeram isso tudo, é disputa desleal, mas não vão melhorar em nada. Os serviços não vão melhorar em nada. Não. Como sempre, nós estamos lá... Não tem sentido. Não tem nada. Só querem... Não, mas o governo fará, tipo assim, né? Porque até 50 dólares não está bom. A compra máxima de 50 dólares já estão estudando uma taxa de 20% de imposto. Abaixo dos 50 dólares. Hoje é... Nisento, né? Mas, gente... Tá, viu? Então, se vai melhorar ou não sei? Não. O governo vai... O governo vai... O governo vai fazer a parte dele. Você vai deixar o mercado... Vai igual lá, tipo assim. Pra eles não... Pra eles não... Claramente. Claramente o governo quer te tirar qualquer tipo de importação pra você só comprar. É. Pra talvez incentivar mais o mercado nacional. Mercado... Talvez. Mas, né? Casa de pareia. Corte americana. Ponto. Que é o ponto frio. Mas, você fica preso nesses caras. É, mas... É que você bate na tecla da ironia, né? Hoje o nosso país, infelizmente, né? É um país agrário. Sim. A gente mora num país agrário, né? E vai aumentar o imposto também. Tipo assim, né? É... O que o governo brasileiro tá fazendo, né? Foi o que a Europa fez com... Pra não sair o acordo, né? Mercosul e União Europeia, né? Que os produtores europeus bateram o pé, né? Na época, né? A... A França, que é um dos cedeiros da Europa, né? Bateu o pé, né? Porque... Né? Se fosse... É... Porque ia ter um acordo, né? Basicamente, pra não ter o... Um... Um... Não imposto em alguma mercadoria. Do imposto baixo, né? Da mercadoria da América do Sul. Pra... Pra Europa, né? E... Os europeus, né? É... Que calamaram, né? Que, ah... É... Vai ter... Trigo... Trigo brasileiro aqui mais barato do que... Do teu nome. 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 E nós acabamos de encontrar as soluções que eles estão procurando. Mas essa é a questão, tipo assim, né? Lá eles têm mercadoria, tipo assim, né? Sério? Pra reclamar. Mas o problema é que, tipo assim, você quer proteger um mercado que você não tem, tipo assim. Não tem. Você não tem. Você tá protegendo o mercado. Mas fala, não, mas tem Motorola que a produção é o Samsung. É, mano, mas vem tudo da China, só é montado aqui. Não tem uma fábrica que a gente comprou. Essa gente comprou aqui no Brasil. Não tem uma fábrica que a gente comprou no Brasil. Não, esse é o iPhone. Não é local. E se você montar no Brasil, lá no polo industrial de Amazonas, é como se você estivesse fabricando. Mas é só montado aqui. Eles querem isso. É só montado, porque vem tudo de lá. Mas o imposto eles pagam aqui na fábrica. A fábrica paga o imposto aqui. Eles querem isso, né? É, mas o governo brasileiro tem uma cadeia de isenção. Tipo assim, não, Samsung, você vem, mas eu quero fábrica aqui, eu quero patentes aqui, eu quero... Pelo contrário, as empresas estão saindo daqui, ao invés de estar vindo. Eu acho. A Sony já meteu o pé, né? A Microsoft tinha uma que, ao tempo atrás, a gente estava falando e meteu o pé também. Eu acho que vai chegar uma hora que vai meio que colapsar e vão melhorar isso daí. Porque tá muito, cara. Não melhora, eu acho que não melhora. Porque o cenário econômico, tá ligado, é taxa sobre taxa pra... Pra tentar compensar, né? É, cara, porque o imposto é pagar o dobro do que tu paga atualmente e não tem nenhuma melhora no mercado nacional, não. Assim, não consigo ver, tem que conviver com isso. Por exemplo, você compra muita coisa? Internacionalmente? É. Cara, eu quase não compro também. Se eu comprar, trimestralmente eu compro uma coisa. Eu acho que a última coisa que eu comprei foi uma promoção que teve no AliExpress. Tipo assim, primeira compra. Tem que ter as promoções também. Três centavos, dez centavos. Tem até uma ebicão, tem uma ebicão lá que a gente usa de vez em quando. Acho que foi seis centavos. É. É. Foi isso que eu comprei, mas falei, isso não tem muito dinheiro de comprar. Porque muitas empresas, inclusive, vivem disso. De importação, de... Essas empresas vão embora. Vão embora. Esses microempreendedores, não é nem empresa grande, mas micro, vão embora. Não, é aquele negócio, mas quem se tem a mão das contas é o... É o baixa renda, cara. Sim. Não vai poder ter nada direito. É uma alta renda mesmo. Uma alta renda, que o que eu falo, se ele tá... É um pouco nufo, se você é diferente. O cara não vai importar um iate, né? O cara... Entendeu? Tipo assim, não tem um ufa, tá ligado? Entendeu? É aquilo que o pessoal fala, né? Que o cara que é milionário compra a mesma coisa que o cara que é bilionário. O país não faz diferença. Se você lamentar isso daqui, o país não faz diferença. Chega uma hora, nessa casa aí dos milionários, né? Milionário, milionário. Você já está no milhão, né, mãe? É, de saúde. Saúde eu tenho bastante. Deixa a sua vida aqui também, pai, desculpa, particular. A briga desses caras já começa a ser, eu até falei, o iate aqui brincando. Mas é quem tem o maior iate. Quem tem a maior coisa. Porque os caras já tem de tudo. Não faz sentido o cara ter mais dinheiro. Exemplo, vai lá onde? Tá. Só que a missão dele é outra. Mas o que esse cara faz com o dinheiro dele que ele precisa de mais dinheiro? É tão interessante essa questão que o iate já viu a casa onde ele mora. Não, eu acho que ele é humildaço, né? Ele não usa dinheiro. Ele é tipo um trailer, entendeu? Uma parada... A esposa dele, a esposa dele estava se questionando. Poxa, o cara é bilionário, mas ele vive como se fosse cidadão com ânimo. Não, o governo não tem necessidade não. Sempre tem dinheiro, mano. Dinheiro, meu trabalho é pra pagar pão bucho também. Mas no caso dele não é. Eu sei, mas é... É isso que ele estava falando. Então, a minha marca não vai saber ninguém. É a marca, tá ligado? Ele vive assim, mas acredito que não viva, tá ligado? Onde você mora, Haroldo? Vem cá, vem cá. Eu moro nesse trailer aqui, sem eu. Aí ele fala assim, aí ele fala assim... O que não está subterrâneo, é igual o Charves lá. Aí ele fala, é engraçado pra Lourdes, né? Que é mexicana, que trabalha com ele, que mora lá. Sai daí, tá ligado? Então, eu moro aqui, ó. Não, agora sério, agora sério. Você acha que o Elomance, quando salsicha, mortadela, já que ele vive na simplicidade, não come não. A pobreza tem que entender. Eu acho que ele tem amor à vida humana. Eu acho que ele tem um pouco de amor à vida própria. Fala outra parada aí. Sardinho latado. Ele deve ter guardado. Não, essa sardinha... Pra levar pra Marte. Eu tô falando que eu tô metendo no água não. É, pô. Uma sardinha. Não, o cara fala que vive tranquilo também, mas, pô... Não, Elomance. Não, porque não me engano mesmo, não. É bem o que o Ayrton falou, é. Pode ser que ele seja tranquilo. De não querer ter um viagem. Ele é mais empanjador, né? Aqueles caras que, tipo, né? É, vai pagar um bilhão pra descer pra ver o Titanic, né? É, cara, tem um dinheiro que não vai ter uma montagem. Ah, não, meu dinheiro, né? Porque tem uma atenção também, né? Hoje, hoje, por causa do marketing digital, né? Muito milionário que se tornou milionário, eles ostentam porque isso faz parte do marketing dele. Isso aumenta a renda dele. É, pra ele vender mais o produto dele, ele mostra, ó, eu tenho isso tudo aqui, minha vida é assim, porque eu faço isso. Se quiser, você pode fazer igual. Isso aí é esse guru da internet. É, isso aí, mano. Então, ele repetiu também, eu lançou o vídeo um tempo atrás, olha só, comprei um carro de 200 mil, acho que foi ele, sim. Mas isso aí, esse carro aumentou, dobrou a minha renda, porque eu chegava nas reuniões com esse carro. Então, eu não cobrava mais o valor que eu cobrava antes. Eu já cobrava o dobro porque eu cheguei de carro comportado. Assim, eu sigo com a minha caneca de 10 anos atrás, mas também não dobro receita, não dobro nada. A gente chega aqui na nossa labuta diária aqui. Mas, então, é, piorou muito, né, gente? Pô, o pobre cidadão, sim, né, porque, cara, é o que o pessoal fala, né, agora, né, que é uma grande coberta de taxação de grandes fortunas, né? Aí o pobre chega e fala, não, tem que taxar mesmo, tipo assim, olha o que geram, tá ligado? Cheio de dinheiro, tem que taxar, tá ligado? Tipo assim, né, pô, o cara tá andando, o cara tá andando de Ferrari, eu tô com a minha una aqui, tipo assim, né, me encerrando pra pagar uma parada. Só que tem um problema, tipo assim, né, vai taxar a grande fortuna do Guilhão. O Guilhão tem, né, duas alternativas, né? Pô, o cara tá tudo que ele tem de patrimônio, vai de pé do Brasil, né? Que é uma coisa que aconteceu na Argentina, né? Um dos pilares, né, pra quebrar todo o país, né? Que foi a fuga de capital, né, que a gente fala, né? Que hoje a gente já vive o que o pessoal chama de fuga de cérebro, né? Que é, as mentes que você é mais capacitada, elas vão embora pro outro país, né? Porque na Argentina não teve a fuga de capital, né? Quem tinha grana lá, meteu o pé, tipo assim, né? Porque o governo quis meter a mão em tudo e o meu cara meteu o pé. Tipo, você vai pra Sulíça, vai pra outro país, investe, né? Eles tiram tudo que eu conquistei até hoje, né? Não vale, eu vi. Ou, né, ou, só pra finalizar o assunto aqui, ou ele tem outra opção, tipo assim, né? Compactou. É, ah, vou aumentar a minha, a taxa da minha fortuna aqui, né? Aumentar a taxa do meu ganho. Tô vendo, eu vendo essa caneca aqui, a, né, lucrando, né? Três reais com aquela caneca dessa daqui, né? Ela chega pra você a dez reais, né? Com três de lucro meu, né? Eu vou, eu vou aumentar. Dobrado. Pra seis reais, treze. Só que não vai pra treze, porque o cara que, né, produz a tinta da estampa, ele também, provavelmente, é um milionário, né? Então, ele fala, porra, eu vou... Então, você quer que vai chegar a treze, vai... Aí, daqui a pouco, a sua canequinha tá chegando pra você a vinte e um, vinte e dois, porque todo... Por isso que eu tô falando. Toda cadeia lá atrás, tipo assim, né? A briga tem que ser pra cortar os impostos e não pra fazer quem não paga, pagar. É, cara, na verdade, tudo isso tinha que ser revisto, né, cara? Não, eles pagam, eles pagam imposto, só que o negócio é cobrar a mais. Não, isso não paga, é, cara. Que fala assim, não é, galera, não. Eles pagam imposto, tipo assim, isso aqui, né? Tem muita gente que fala, cara, de uma coisa pra solucionar isso, que seria taxa única, né? Porque se é o mesmo imposto cobrado, é tudo, entendeu? Igual que você citou aí, por exemplo, o cara que tem uma Ferrari, o cara que tem uma Uno. O que o IPVA da Uno, da Ferrari, tem que ser gigantesco, e o da Uno tem que ser... É, se é o mesmo dano que causa... Às vezes, até ao contrário. É, nos Estados Unidos é uma, nos Estados Unidos é o que eu tô pago, o IPVA é pelo peso do seu carro. É, justo, justíssimo. Porque a desculpa do IPVA é o dano que causa, a manutenção causa mais peso. A complicação disso, porque já tá há tantos anos isso acontecendo de uma forma de regular, que até esse... Cara, é, só pra eu não perder o assunto que eu ia falar naquela hora que você estava falando aí de taxação, de rico, pobre, diferença. Cara, eu vi também que estão estudando a situação de herança, chegar num nível de uma herança, não existir mais, né? Tem a primeira, a segunda geração e, a partir dali, já não é mais herança. O governo toma, né? Já é no governo. Você tem 100 mil, né? Então, eu vi que eu tô falando de 30%. Tipo assim, seu pai, tipo, faleceu, deixou 100 mil pra você num banco ali, né? Não é, não tem problema. Aí você deu 70%, aí você deu 70%, aí você deu 70%, né? Não importa, né? Aí você tem a entrada, só a casa, né? Tipo assim, aí você vai ter problema. Você pode deixar 100 mil líquidos, você perdeu 30%, né? Aí você tem uma casa que avaliar ali 400 mil. Aí você bota ali 30% e você vai colocar 400 mil. Você ainda vai ter que correr atrás de dinheiro pra interágio. Você vai ter que pagar, você também vai pagar o imposto da casa, né? Mano. Ou seja, seu bem vai ser... Eu sei que o assunto não tem nada a ver com isso, mas... Aí você passa, mas passa em vida, tipo assim, né? Qual é a solução que tem jeito aí pra isso aí? Eu sei que o assunto não tem nada a ver com isso, mas qual é a solução? Ah, cara, é como se você... O que o pessoal pensa assim, né? Ah, você vai vender um filho, né? Você vai passar a casa, o nome dele em vida, né? Daqui a pouco também estão contando... Não, então... Isso é absurdo de comprimenda de imóveis. A solução, não sei se é... Pô, o futuro a Deus pertence, mas atualmente é o mercado de criptomoeda. O Bitcoin, propriamente falando. Porque ali, irmão... A solução... Na teoria... A solução... Você não tá falando a solução do governo, né? Não, não, do governo não. Tô falando uma coisa que acabaria com esse dedo do governo. O cara que tem a fortuna de... Em cripto, é algo que é só ele que acessa o governo, não consegue, não custa ali. Não, sim, sim. Vai pagar o material, né? Não, tem que custar ali. Não, quem tem material, tem. A casa, tipo assim, né? Aquele bom, a casa... Até a casa, tipo assim... Absurdo. Seu pai deixa com um carro de 100 euros, você... Um carro, de casa, tudo. Vai pro inventário, você paga, vai pagar ali x% de um pouco. O patrimônio em si que dá pra tu guardar em cripto, né? Mas é muito complexo tudo isso. O material não dá. Você tá falando da criptomoeda, beleza. Seria a solução pra gente. Pra todo mundo. Pessoal. Pra todo mundo. Beleza. Mas, por exemplo, como ficaria a arrecadação... Do governo? Pra que essa arrecadação, ela seja revertida na saúde pública... Não, nesse caso... Na segurança pública. É, não, você tirou a volta, tá ligado? Você vai aguardar na... A diferença que você... Hoje, eu invisto na B3, né? É, eu tenho que ir, né? Pelo final do ano, no acerto, papapá, papá. Com todo esse ecossistema de... De taxa, de tudo. Você não bateu. Você é que nasceu o governo. Não dei muita sorte nas entradas em cripto, não. Vocês iniciaram, tá ligado? Não, acho que a maioria não deu. Mas, assim... Eu dei sorte com o Nucon. Tá congeladinho lá. Deu pra dar valorizado. É, isso que eu ia falar, cara. Cripto. Quando eu falo de cripto, hoje em dia... Porque eu já passei por essa fase aí. Mas tem que ver na linha de descongelar. Se eu vou realmente lucrar hoje, tá gostoso, né? É. Tem que ver na linha de pêner. A gente vai descongelar pra ver como ela vai desabar, né? Hoje em dia, quando se fala de cripto, é só o Bitcoin que... Até hoje que se mostrou, né? A gente conversa há muitos anos de Bitcoin. Isso, Bitcoin e o Ethereum ali. Não me lembra dessas conversas. Cara, o Ethereum sim, mas o Bitcoin tem muito mais tempo. Não, sim. Mas tu falando de sucesso hoje é os dois, tipo assim, né? O Ethereum também não é um lixo qualquer, né? Tipo assim, né? É, tem bem. Entre o Ethereum e o Bitcoin não dá nem pra comparar, mas... O Ethereum é a forma fácil pro cara entrar também. Mas assim, pô... A forma como ele atuou... Mas o problema, né? O problema do Bitcoin, né? O que doiu muito, né? Porque falaram que ela era uma moeda que não seria manipulável. Mas ela já se mostrou muito ao contrário disso, né? Porque a gente, ao longo dos anos, a gente viu muita manipulação de... Manipulação por esse Bitcoin. É, mas... Mas aí cai, cai, cai. Não, é na jogada do cara que tem... É, mas aí... Mas isso aí também... Mas o cara... Mas o cara... Mas eu quero uma moeda ali, que seria uma moeda ali que só que trabalha ali por ela, estável nela, entendeu? Mas ela é estável nela. A manipulação que a gente fala é o Elon Musk. Ah, tô aceitando. Ah, parei de aceitar. Cai. Isso aí é o famoso mão de alface que fala, né? O cara, qualquer coisinha vende, qualquer coisinha... Mas é porque acontece, tipo assim, né? O dinheiro, no início, não era manipulável, agora hoje o papel não era manipulável, é lastrado em ouro. Né? Tipo assim, né? O dinheiro virou uma bagunça, né? A partir do momento que o chão deles foi imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, né? A palavra que estava lastrado no ouro, quando o pessoal quis resgatar, tipo assim, né? Quem sabe a palavra que está lastrado, né? Aí eles pegaram e falaram assim, ó, não é mais... não tem mais lastro no ouro. Né? Agora o lastro dela é o que a gente falar, tipo assim, não é não? É, então... O lastro dela sou eu, tipo assim. A creme, tipo assim, né? O Bitcoin? É. O que demorou, tipo assim, né? Cem anos ali pra, né? Pra, tipo assim, né? Pra, né? O pessoal começar a trabalhar o dinheiro, manipular o dinheiro, né? Hoje, hoje, se diz que o Bitcoin não é manipulado, não será manipulado, né? Então a gente não sabe como vai ser, né? O passado do ano. A pessoa que compra o Bitcoin... Mas a gente pega, por exemplo, a ideia do Elon Musk. Né? Por exemplo, quando ele usou Marte. Beleza. A moeda de Marte é o Bitcoin. Esquece. Esquece, mas... Esquece. Se é... Aí essa questão, ele pode manipular, pô. O Bitcoin é novo, entende? Não, olha só. O Bitcoin... O Bitcoin, ele não é um dinheiro circulável, vamos dizer assim. Renata Moedo. Vamos pegar suas palavras aqui. O Bitcoin é uma moeda interplanetária. Porém, ela chegou muito cedo pra gente. Ela chegou muito cedo no nosso planeta. A gente não entende ainda. As pessoas vão entender, mas cada um no seu tempo. Teve gente que já entendeu 10 anos atrás. Teve gente que entendeu 5 anos atrás. Teve gente que tá tendo a chance de entender agora. Teve gente que tá ouvindo pelo... Tem gente que tá ouvindo pela primeira vez. Então, cada um vai ter o seu tempo de entender. Tem gente que vai entender só quando ela ou não vai falar isso. Falar, ó. Quem quiser... Sair do planeta aqui, que tá em colapso, e ir pra Marte, ó. Bitcoin. E outra. Um assunto que a gente entrou... Não sei se foi contigo ou com o Camilo uma vez. Tá. Vamos supor que descubram seres de outro planeta. Um exemplo. Eu ia comentar isso agora. Um exemplo. Os seres de outro planeta não vão ter acesso a porro, meu amigo. Eu tô todo medo aqui, mas vai... E aí, cadê? Aqui, peraí. Os seres de outro planeta... Eu tenho certeza que vocês estão bebendo aqui, porque... Tá parado, tá entendido. Não, pega esse... Rapaziada, infelizmente a gente foi pegar nosso aperitivo aqui, foi encher os copos e foi ver outras coisas. Deu ruim na gravação, né? Parou tudo, travou tudo. A gente tá fazendo esse vídeo aqui só pra se despedir, despedir. Mas se por acaso ficou algum assunto em aberto, ou vocês querem saber mais sobre alguma coisa que a gente debateu aqui, comenta aí que a gente faz a parte 2. A gente chama o Tedinho de volta, né? E a gente segue aí. Não, não é o Tedinho não, mano. É porque a gente importa o material humano, ele vai ser mais recorrente do que vocês imaginam. É meio que por ordem, né? É, mano. Se não tem outro, vai o mesmo, filho. Mas, então, me encerrando, lembrando que siga o canal dele, né? Se o canal é bom saber. Até porque, Tedinho, fala aí. Você não precisa saber todas as coisas, mas isso é bom você saber. Exatamente. Não, tem coisas que é bom você saber. Mas eu tava fazendo isso, né? Então faz o seguinte, pega aí. Você tá um demócio, Wellington. Rapaziada, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Desculpa a gente cortar isso aí. A gente tá... Como eu falei que a gente tava pronto, o Wellington me cortou falando que não tava, e ele provou... E ele discutiu, mas é que mesmo discutiu. E ele provou que não estamos prontos? É que... Eu conheço o meu elenco, eu conheço o meu time, entendeu? Mas dessa vez, Wellington, você vai surpreender. Quem sabotou a gente foi a maçãzinha mordida. Não. É, dessa vez a gente tem muito o que eu vou dizer. A maçãzinha mordida sabotou a gente. A gente seguiu o papo, pessoal. Vocês não imaginam como foi maneiro depois desse corte que teve. O papo foi... Porra, show. E como o papo não acabou, daqui a pouco a gente vai entrar num assunto assim de novo e vai embora. O Barbosa vai pegar um ano e meio, dois no máximo de cadeias, entendeu? É, eu acho que foi uma promissão divina pela sua vida. Eu acho que eu ia mudar a vida dessa rapaziada. Eu ia, pelo menos, alertar. É, também. Eu acho. É porque tem galera nova assistindo, né? É, tem vão entender porque o ouvido vai demorar também. Não, mas a gente tá mudando essa parte ou não, mas enfim. Enfim, é. Então, se vocês querem saber mais, né, do que aconteceu aqui, a gente tenta fazer um parte dois depois. Enfim, é isso. Por hoje é só. Esse é o piloto. Os próximos, daqui a pouco, vão chegar ali. Por hoje é só. Se despede, já que você começou. Aqui, pessoal. Com Deus, um beijo, um abraço e um queijo. Por que o queijo? Por que pra rimar. Então, valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.